Olá, você está no canal da Ferramentas Kennedy e hoje eu vou mostrar para vocês o jogo de ferramentas manuais com 110 peças da Stanley. Quero começar te mostrando essa maleta que vem com todas as ferramentas de forma super organizada, tem indicação de todas elas, as numerações, para você não se perder e deixar as suas ferramentas sempre organizadas. E ela tem fechamento articulado, para você que não tem muito espaço e tem essa alça super resistente, para você carregar ou deixar ela pendurada. Esse jogo de ferramentas vem com duas catracas de 1 quarto e meia polegada, com duas extensões cada e extensão flexível de 1 quarto. Tem também cabo de força com extensão 10 polegadas e um bit driver, que você pode usar com todos os bits. E tem bit hexalobular, conhecido como torx, hexagonal, também conhecido como allen, pose drive, fenda, phillips, quadrado, tri-wing e dois adaptadores que possibilitam você de usar a ferramenta também com os soquetes, além de duas chaves de fenda e duas chaves de fenda cruzada. Temos também alicate bomba d'água 10 polegadas, meia cana 8 polegadas e corte diagonal 6 polegadas, chaves hexagonal de 1,5 a 6 milímetros e chaves combinadas de 8 a 19 milímetros. Todos produzidos em aço cromo vanádio, que garante resistência e durabilidade. Então, se você trabalha no setor automotivo ou mecânica em geral, esse kit de ferramentas manuais vai te atender perfeitamente. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, lembrando que o link para a compra desse produto está aqui na descrição. Não esqueçam de curtir, de se inscrever no nosso canal e nos acompanhar nas redes sociais. E eu espero você no próximo vídeo. Tchau!